Todo mundo sabe que não se dá palpite com o lado racional e sim com o coração, então eu vou deixar a minha lógica de lado para dizer que o Palmeiras vai vencer por um a zerinho. E o gol é muito fácil saber quem vai fazer esse gol, é extremamente fácil e vai ser... Só que assim, quando a gente dá o palpite, a gente fala com o coração, quando a gente pensa no jogador que vai fazer o gol, a gente fala com a razão, então não tem outro cara para fazer esse gol senão o Lucas Lima. 1x0, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente do céu, hein? Tá feito. Ele tá louco, hein, mano? Tá feito, tá feito. E aí, Batata, seu palpite? Olha, um real do menor, mano. Um gol do Gomes. Um gol do Gomes. Ele copiou meu 1x0, mano. Pode falar, pode falar, eu tô pensando. Eu vou de 2x0. Ah, e aí? Um gol. Era meu palpite, cara. Um gol vai ser do Vinha de Cabeça e outro... Nossa, Vinha de Cabeça, mano? Vinha de Cabeça. Tô prevendo e a mesma previsão que o Thiago Nunes cai. Totalmente improvável isso aí. Vinha de Cabeça e... William Bigode. Mano, meu resultado é 2x0 também. Luiz Adriano e Verão. Eu vou de 1x0. Mas dessa vez, o que vai acontecer, mano? Vai ter o escanteio, né? O escanteio vai ser cobrado. Cobraram o escanteio. Aí, a zaga do Corinthians tirou. Ela sobrou pro Mike. Meu Deus. O Mike cruzou na... Derruba essa live, mano. É, tá complicado, mano. O Mike... O Mike cruza e o Gustavo sobe. De novo? Pô, os caras falam que eu vou... Tá louco. Tá louco. Todos os resultados do Batata tem gol do Gomes, mano. Vocês vão ver, mano. Olha essa jogada. Bola na área. A gatilha. Bola sobra. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um jogo que o Gomes vai fazer o gol. Ele vai falar, não falei? Ele tá falando e só faz... Mas aí, esse jogo não vai ser um a zero. Só pra ele se fuder. É, mano. Bom, vocês já deram o palpite de vocês? Já deram.